Inacreditável, em menos de 24 horas, uma empresa faturar 38 bilhões de dólares. Quer saber como? Assiste esse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Me chamo Rafael Matos, se você não me conhece, eu sou empreendedor, e eu tenho esse canal aqui no YouTube que eu falo sobre franquias, negócios e empreendedorismo e posto vídeos toda terça e quinta-feira. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre como uma empresa fez essa façanha de faturar 38 bilhões de dólares em um lançamento pela internet. Eu vou te explicar como. Mas antes disso, quero que você se inscreva no meu canal clicando no botão aqui abaixo se você de fato gosta de empreender, porque não existe nenhum canal no YouTube melhor para falar sobre franquias e negócios do que esse aqui. E aproveita e curte logo esse vídeo, porque o tempo que eu estou perdendo aqui agora já dava para você ter clicado umas 10 vezes. Então vai lá, clica no botão, curte, porque vai ser bom para mim. O YouTube sabe, quando você curte, que o meu vídeo é relevante e eu tenho a missão de espalhar esse conteúdo para o mundo inteiro. Então fica ligado. Então vamos lá. Nesse vídeo, eu queria te falar que em 2019 aconteceu algo surpreendente do mundo do varejo. Esse acontecimento mudou de uma vez por todas a história dos negócios no mundo inteiro. Esse feito, com certeza, vai entrar no livro da história dos negócios mundial. Para quem estiver aprendendo sobre negócios daqui a 30 anos, daqui a 100, 200 anos, vai escutar falar sobre esse acontecimento. E se você acha que eu estou falando de lançamentos de infoproduto que Érico Rocha ensina através da fórmula de lançamento, pessoas faturarem 6 dígitos em 7 dias, é o 6 em 7 que nem o Mário Vergara fez. Inclusive, eu acho que ele foi o recordista dos 6 em 7. Ele fez, acho que, sei lá, seus 7 dígitos ou 8 dígitos em poucos dias. Eu não estou falando disso. Muito pelo contrário. Esse tipo de lançamento é micharia, é migalha para esse lançamento que aconteceu em apenas 24 horas. E eu também não estou falando das vendas, da bilheteria, da primeira semana de abertura. O final de semana de abertura dos Vingadores, que inclusive foi recorde de bilheteria mundial. Eles faturaram 1,2 bilhões de dólares nos primeiros dois dias de lançamento desse filme no mundo inteiro. Não estou falando disso. Você deve estar ansioso já, mas eu quero fazer um quiz para você agora. Antes de divulgar o que foi esse dia, o que foi esse evento que faturou 38 bilhões, eu quero saber de você. Quero saber se você tem noção do que está acontecendo no mundo afora. Quero que você escreva no comentário aqui abaixo qual dia você acha que conseguiu ter esse recorde de faturamento mundial, concentrou 38 milhões de dólares em vendas em 24 horas. Digita aqui abaixo para mim o que você acha. Primeiro, se você acha que é o Black Friday. Segundo, Cyber Monday. Terceiro, o dia do Natal. Ou quarto, o dia dos solteiros. Escreve para mim aqui abaixo nos comentários o que você acha. Não vale, spoiler, não vale pesquisar. Pausa aqui o vídeo e escreve. Eu quero saber se o seu chute vai ser assertivo ou não. E se você, de fato, acertar, porque você conhece o mercado, porque você está estudando. Então, cara, você está no caminho certo. Então, vai lá, pausa agora, escreve e volta. Pronto, foi? Beleza. Vamos lá. Se você disse que é Natal, cara, você provavelmente parou no tempo. Você está congelado. Você parou há 40 anos, 50 anos atrás. O Natal, há muito tempo, ele não é o dia que mais vende no varejo. O Natal já perdeu há muito tempo para um dia chamado Black Friday. O Black Friday é a sexta-feira após o dia de ação de graças, que é um dia muito forte nos Estados Unidos. Esse dia foi criado justamente para gerar tráfego para as lojas comprarem produtos de altos descontos depois de um dia de grande feriado, como o dia de ação de graças, que é o principal feriado americano, que não é nem o Natal. Então, atraía tráfego para lojas, para que as lojas pudessem vender a sua ponta de estoque, o que sobrou, ou, enfim, conseguir renovar o seu ciclo de estoque e se preparar para o ano seguinte. Então, o Black Friday já há muito tempo se tornou um dos principais dias do varejo. Depois que o Black Friday foi lançado, o Cyber Monday, que é a segunda-feira após o Black Friday, começou também a gerar muito dinheiro. Mas o Cyber Monday focou em vendas online, ou seja, são os e-commerce, os grandes e-commerce mundiais, americanos, começaram a divulgar os seus descontos como se fosse uma Black Friday, mas para a segunda-feira. E o Cyber Monday de 2019 já superou o faturamento do Black Friday online de 2019 no mercado americano. Enquanto só o Black Friday online faturou 7,4 bilhões, o Cyber Monday já faturou mais de 9 bilhões de dólares. Mas o grande recorde de todos foi, de fato, o Dia do Solteiro. O chamado Double Eleven. Eleven Eleven. Um, 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 um. Dia 11 de novembro. Foi uma data criada pelos chineses. É o Dia do Solteiro. Nada melhor do que o número 1 para ilustrar o que é estar sozinho, o que é ser solteiro. Essa data foi criada há alguns anos atrás. Eu vou chutar. Menos de 10 anos atrás. E a cada ano que passa, esse evento é um grande festival que foi criado pelo Alibaba, que é o principal e-commerce dos chineses. Para que conseguisse atrair uma multidão de gente online para comprar produtos com descontos em menos de 24 horas. Gente, 38 bilhões de dólares foi o faturamento desse ano. 38 bilhões. Calma, calma. Bilhões com B, exatamente isso aí. Se você não entende o que é bilhões, pensa em mil vezes um milhão. Mil vezes um milhão é um bilhão. Esses caras faturaram 38 bilhões em um dia. Bilhão. Irmão, bilhão. O que é 38 bilhões? 38 bilhões não é nem o PIB dos 100 países mais pobres do mundo. 38 bilhões é o que vale marcas como Intel, Nike. Cara, 38 bilhões é muita coisa. E em um dia só, cara, é impressionante. Não existe. Um absurdo. Parou, para tudo, para tudo, para tudo. Galera, os caras são muito espertos. Os chineses vão dominar o mundo se não já estão dominando. Independente dessa questão governamental de não trabalhar com democracia, esses caras são muito espertos. Não existe ninguém na face da terra que está fazendo mais dinheiro, mais negócios do que essa turma. A gente precisa ficar de olho. O Brasil tentou lançar aqui um programa de incentivo ao varejo e criou o programa chamado Semana do Brasil. Já fazem dois anos, né? Para estimular vendas ali no período de setembro e o varejo se movimentar para não ver descontos. Mas foi muito irrisório as vendas da Semana do Brasil. Nem chegou próximo do Black Friday. Esses caras, eles criaram um dia específico através dessa empresa, né? Que é a Alibaba. E que em menos de cinco anos já superou as vendas da Black Friday, do Cyber Monday. E hoje já é o maior dia de shopping, né? O maior dia de compras do mundo inteiro. Mas, Rafael, 38 bilhões é muito dinheiro, né? Como é possível? Seguinte, primeira coisa. Muito desconto. Da mesma forma que o Black Friday promove descontos, a 11-11, o Dia do Solteiro, eles promovem também grandes descontos. Então são descontos incríveis. Descontos do iPhone, descontos em produtos que nunca tiveram descontos, descontos em produtos de cosméticos, de eletrodomésticos, de tudo que você imaginar. Então, muito desconto em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles já estão trabalhando com a tecnologia 5G. O 5G, pra você que não sabe, é a grande e maior transformação tecnológica que vai existir no mundo inteiro. O 5G é 10 vezes mais rápido do que o 4G. Ele vai abrir portas pra grandes transformações no nosso cotidiano. E os chineses já estão trabalhando com o 5G pra múltiplas milhões de pessoas que moram na China. E o acesso à tecnologia e a meios de pagamento online já tá muito pulverizado. Eles pularam a fase do cartão de crédito. Eles saíram do dinheiro físico pra wallet digital, os cartões digitais. O mendigo pede dinheiro na rua através de QR Code. Não tô mentindo, veja essa foto. Então assim, imagina um país onde todo mundo tem acesso à internet rápida, que todo mundo tá de fato comprando online, porque o meio digital, a carteira digital, já é presente no dia a dia, no cotidiano deles. Eles estão com uma crise social muito forte. Ou seja, esse apelo do dia do solteiro é muito incrível pra eles. Tem poucas pessoas lá realmente se casando, se relacionando. Eles têm esse problema social muito grande. Os chineses são pessoas muito introspectivas. Lá no metrô ninguém fala com ninguém. Então assim, é de fato o negócio, é uma cultura diferente. Aqui no Brasil, às vezes é impossível de se captar, de entender. E as outras duas grandes estratégias que o Alibaba fez pra bombar esses 24 horas foi fazer live streaming, ou seja, vídeo ao vivo, às 24 horas inteira. Existiu um festival, como se fosse, imagina um festival televisivo, de show, de atrações, de circo, pra apresentar produtos, pra lançar novos produtos. Imagina, 24 horas ao vivo, onde todo mundo parava pra assistir tudo que tava acontecendo em todos os principais aparelhos que você tem. Então, vamos supor, rádio, telefone, televisão, YouTube, internet, os principais aplicativos deles lá, que eles usam internamente, né? Como se fosse o WhatsApp, mas lá é o WeChat. Então assim, foi divulgado ao vivo um streaming. Todo mundo assistiu. Dessas bilhões de pessoas que assistiram, todas praticamente compraram algum produto que estava em lançamento. E pra endossar essas vendas, o Alibaba fez collab com grandes celebridades mundiais. Então pessoas acabaram fazendo suas lives no seu próprio Instagram, como a Kim Kardashian. Ela fez uma live no Instagram dela, levando a galera para o festival do Double Eleven pra comprar os produtos que ela estava divulgando, dela mesma, e também outros produtos patrocinados pelo Alibaba. Eles fizeram esse collab, que é chamado essa parceria com muitas celebridades. E o conjunto de todas essas coisas transformou esse dia num dia histórico que ninguém nunca mais vai esquecer. E eu tenho certeza que a partir do ano que vem, dos próximos anos, vai ficar tão forte esse Double Eleven que vai, assim, extrapolar a barreira ali da China, vai pros Estados Unidos, vai vir pro Brasil. E se a gente não ficar ligado pra criar um dia desses, estimular o consumo interno bruto nosso aqui no Brasil, a gente vai acabar perdendo muito pra outros países como a China ou os Estados Unidos. É isso aí, gente. O que tá acontecendo fora do nosso mundinho aqui é inacreditável. A gente precisa começar a olhar o que as pessoas estão fazendo no mundo inteiro, aprender com eles e estimular cada vez mais o nosso empreendedorismo interno. Vamos fortalecer os nossos negócios aqui no Brasil e vamos crescer internacionalmente pra nós sermos os próximos cases do futuro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Puxa pra mim abaixo. Não esquece de deixar pra mim um comentário também. Te encontro no próximo vídeo. Até mais!